O nosso avô morava aí, nesse rio Mariacuã. 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 No começo, nós vamos com 20 famílias. Agora, ele tá mudando pra cá, ele viu como os madeireiros trabalham. Ele viu aqueles baltes que tá lotados, cheios de tronco de madeira. Tudo madeira de leio, tudo isso. Agora, ele tá preocupado com a nossa terra, terra indígena de Amaral. Se eles entrarem pra cá, eles vão fazer a mesma coisa como ele tá fazendo lá. Essa é a minha grande preocupação. Enquanto eu tô vivo, eu não vou parar de lutar pelo meu povo e pela nossa terra. O meu povo, eu não vou parar de lutar pelo meu povo e pela nossa terra. O meu povo, eu não vou parar de lutar pelo meu povo e pela nossa terra. O meu povo, eu não vou parar de lutar pelo meu povo e pela nossa terra. Eu acho que é perigosa mesmo, porque falou pra mim mesmo, primeiro eu queria me expulsar. E não quer deixar passar pra pescar, caçar. Preciso espalhar o posto vigilante pra defender, pra demarcar. Nós queremos essa nossa área, nossa terra. Ninguém tem coragem pra vir pra cá, porque tem gente pistoleira assim, matar qualquer dia. Falaram, é por isso que tem medo a gente vir pra cá. Não tem medicamento, não tem professor, não tem nada mesmo, nem transporte. Aqui o Satre é isolado. Eu me sinto honrado de ser o Satre. E com orgulho de ser Satre é meu velho. Eu vim pra Cama Mariacobã, pra esse movimento, pra nós. E movimentar essa terra, a gente diz que é nossa. E com orgulho de ser. E com orgulho de ser. E com orgulho de ser.